Mais um curso da BDF, Associação Brasileira de Direito Financeiro. Vai ser o nosso segundo curso sobre as novas regras de preço de transferência e vai ser um curso muito especial, vai ser um laboratório de preço de transferência. Um curso no qual os alunos vão poder aprender na prática como aplicar essas novas regras por meio da análise de casos e com professores nacionais, grandes nomes do direito tributário nacional e professores internacionais também, professores que já aplicam as regras de preço de transferência de acordo com o padrão da OCDE lá fora. Vai ser muito especial, muito interessante, são 22 professores do Brasil e do exterior que começarão a nos dar aula a partir do dia 29 de setembro, imperdível. Espero que todos vocês se inscrevam e espero vê-los na nossa sala de aula virtual da BDF. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.